Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da prerrogativa do STF de intervir no executivo no Brasil. É isso aí que você ouviu mesmo, o STF chegou à conclusão de que o STF tem o direito de intervir também no executivo, não apenas no legislativo, mas também no executivo quando identificar um caso de grave deficiência. E lógico, o caso de grave deficiência, quem vai definir quando é que é um caso de grave deficiência? Exatamente, o próprio STF, ou seja, o STF agora pode decidir que ele tem o direito de decidir para onde é que vai o executivo. Para que a gente vota aqui no Brasil agora? Estamos votando para quê? O legislativo já não serve para nada, porque o legislativo faz lei, o STF já se deu o direito lá atrás de interpretar a lei do jeito que ele achar melhor e totalmente fora da Constituição, totalmente fora de qualquer hermenêutica razoável. Então, ou seja, eles já interferem no legislativo o tempo todo e agora tomaram a decisão de que podem interferir no executivo também. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Thor Gordo, o deus do litrão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu alertei isso lá em 2011, quando o STF decidiu a questão do casamento homossexual. E eu falei isso na época. Eu sou plenamente a favor do casamento homossexual. Eu acho que as pessoas são livres para ser do jeito que forem e todo mundo tem o direito de casar com quem quiser. E não tem esse negócio de não casar, fazer trisal também. Acho que é direito das pessoas. Se for de livre e espontânea vontade entre pessoas maiores de idade, você faz o que você quiser da sua vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que o TSE estava certíssimo em dizer que união homoafetiva é válida. O problema foi a forma como isso foi feito. Como que deveria ser feito isso aqui no Brasil? Deveria o Congresso, o Legislativo, passar uma lei autorizando isso. A Constituição diz explicitamente que casamento é a união entre homem e mulher. Você pode gostar da Constituição, você pode não gostar da Constituição, você pode achar que ela está certa, que ela está errada, mas ela é explícita nisso daqui. E aí tem gente que fala assim, ah, mas a Constituição também diz que não há distinção entre homem e mulher. Então, se não há distinção entre homem e mulher, e é um casamento entre homem e mulher, esse foi, aliás, o argumento que o STF usou, então é a mesma coisa, pode casar homem com homem e mulher, com mulher e coisa e tal. Só que tem um erro nessa história. Por quê? Toda hermenêutica constitucional diz que a Constituição não tem palavra sobrando. Então, se tem uma palavra e ela significa alguma coisa, ela não pode ser descartada dizendo, ah, não, isso aqui não quer dizer nada. É o caso clássico aqui. Você está dizendo, ele falou explicitamente homem e mulher na Constituição. Então, isso não está sobrando. Você não pode dizer que, ah, mas como as duas coisas são iguais, então não importa, pode ter o casamento homossexual. Então, assim, o que eu sempre fui favorável é o Congresso passar uma PEC, uma mudança constitucional, dizendo que, olha só, o casamento entre pessoas pode ser, o casamento é a união de duas ou mais pessoas. Pronto, acabou, não tem problema, não. Pode ser quantas pessoas quiser, pode ser uma pessoa também, casar com você mesmo. Isso aí, para mim, meu amigo, desde que seja tudo voluntário entre pessoas maiores de idade, faz o que você quiser. E eu critiquei muito isso na época. Na época eu nem era libertário ainda, mas eu já criticava, já falava nas redes sociais. E esse ponto é um ponto importante. Não é a questão em si. A questão em si eu concordo. Eu acho que casamento, tranquilo, qualquer pessoa. A questão é como foi feita a coisa. Por quê? Deu ao STF a prerrogativa de legislar. O que o STF fez nesse caso foi legislar. Ele foi considerar que, ah, o Congresso não aprovou a lei, então a gente pode aprovar a lei aqui, a gente pode colocar a norma legal na Constituição. Então, esse foi o problema. E isso, de lá para cá, levou a todo esse descalabro que a gente tem visto do STF. Cada vez mais ignorar o Congresso completamente, ignorar as leis geradas, decretos do presidente e tudo mais, e decidir o que ele acha certo. E, olha só, muitas vezes eles acertam. Eles fazem coisas que realmente são o certo. O problema é que eles não foram eleitos. A ideia de uma democracia é justamente que as pessoas que vão tomar as decisões sobre quais serão as normas legais têm que ser eleitas pelo povo. Essa é a premissa da coisa toda. Quando o STF, que deveria ser um órgão técnico, um órgão que simplesmente lê a lei, aplica a hermenêutica ali, a interpretação legal e coisa e tal, e dá a decisão. É só isso que ele deveria fazer. Quando ele começa a usar princípios muito vagos e mudar totalmente o sentido da própria Constituição ou das leis que são aprovadas pelo Congresso, ou dizer que decretos do presidente não valem, ah, o Bolsonaro não pode nomear o diretor da Polícia Federal. Caramba, é prerrogativa dele. Está lá na Constituição que é prerrogativa dele fazer isso. Enfim, quando eles começam a usar essa coisa aqui, eles se tornam políticos. Mas o pior tipo de político, que é o político não eleito, não é à toa que tanta gente tem reclamado do STF. Então, o STF já tornou o Congresso meio que uma casa consultiva. O Congresso gera a lei, aí o STF vai olhar para a lei, vamos ver se eu acredito nisso, vamos ver se vai valer mesmo essa lei aí. Aí eles decidem depois se a lei vale ou não vale. E agora, eles deram um passo adiante. De novo, aqui, a primeira vez, é sempre uma coisa que não tem como você discutir. O caso em si, o caso concreto em si, é extremamente justo. O problema é o precedente que isso abre. Vamos lembrar qual é a história dessa suposta república democrática que a gente vive aqui. A ideia é que ela tem três poderes. O legislativo seria o mais importante deles, é o que cria as leis. O judiciário verifica se as leis estão sendo atendidas. E o executivo executa as leis. Então, o que for determinado pelo judiciário, o executivo faz de acordo com os orçamentos e coisa e tal. E o judiciário verifica isso tudo aqui, vê se está todo mundo seguindo as leis direitinho. Pois bem, o que aconteceu? O governo do Rio de Janeiro criou um hospital na região, mas não colocou, não contratou gente para esse hospital, nem comprou material para esse hospital. Então, o hospital, na verdade, não existe. Ele existe no papel, mas não existe na prática. Aí o Ministério Público, aqui do Rio, entrou com uma ação para obrigar o governo do Rio de Janeiro a equipar o hospital, botar o hospital para funcionar. E a justiça pode definir esse tipo de coisa, mas, assim, na verdade, não deveria poder, porque isso é uma prerrogativa do executivo. O executivo é que vai alocar os recursos do orçamento e coisa e tal, fazer licitação, esse tipo de coisa. Em tese, o judiciário não pode obrigar o executivo a fazer uma coisa, a menos que tivesse uma lei específica para isso, obrigando ele a fazer isso. O que tem apenas é uma falta de saúde de forma genérica aqui no Rio de Janeiro, como em todo lugar do Brasil, como em todo lugar do mundo que tem saúde pública, a saúde pública é deficitária. Só que aí o Barroso falou que não, que, olha só, o STF pode, em situações excepcionais, quando comprovada a inércia ou morosidade do ente público, como medida assecuratória de direitos fundamentais, o STF pode obrigar o executivo a agir, a contratar uma OS, a contratar funcionário, a equipar um hospital. Ou seja, o que ele fez aqui foi determinar que o STF pode intervir no executivo. E isso é o mesmo tipo de interferência que ele já vinha fazendo lá atrás no legislativo. E, de novo, qual que é o problema disso? O problema disso, nesse caso aqui, beleza, você pode olhar e falar, não, realmente, um hospital está pronto lá, mas não tem pessoal, não tem equipamento, que absurdo isso. Não pode, tem que fazer isso mesmo. O caso pode até estar certo. O problema é justamente que o prefeito do Rio, bem ou mal, foi eleito. A gente votou ele lá. Se ele começar a fazer merda, gastar dinheiro demais, descumprir o orçamento, a gente não vota mais nele. Tomara que já nessa próxima eleição. Mas, enfim, agora não. Agora o Luiz Ferri, o Barroso, né, Luiz Roberto Barroso, a gente não votou nele. E ele está determinando agora o que o prefeito tem que fazer e o prefeito não tem alternativa, tem que fazer isso de qualquer jeito. Então, repara, é uma interferência no poder executivo. Isso pode, essa decisão aqui, é só em caso excepcional, mas lembra, quem é que determinou que o caso é excepcional? Quem disse que é uma situação excepcional? Quem disse que está comprovada a inércia ou amorosidade do ente público? O próprio STF. Ou seja, em última análise, foi o STF que decidiu que o STF pode mexer no executivo. Acabou, quebrou tudo. É a mesma coisa do legislativo lá. Essa história toda começou também com o STF, na primeira vez que julgou a questão do casamento homoafetivo, foi anos antes, né, décadas antes, ele entendeu que era papel do Congresso fazer a coisa. Mas nesse último julgamento, eles entenderam que não, peraí, mas o Congresso não fez nada, então no caso de inércia do Congresso, o judiciário pode forçar a norma, né. E esse é o problema. Depois que o judiciário começou com esse problema, lá em 2011, lá atrás, hein, aí que começou cada vez mais. É por isso que você viu na época do governo Bolsonaro o STF decidindo, desdecidindo, ah, o decreto de arma vale ou não vale, agora a lei do marco temporal que está para ser aprovada no Congresso, o STF depois vai dizer se ela vale, se ela não vale, não sei o que lá. Olha só o ponto que se chegou, né. O STF era para ser um órgão técnico para ficar absolutamente restrito à interpretação da lei, mas depois que saiu da caixinha, depois que ele se deu o direito e a sociedade aceitou, esse direito dele mexer nas normas da Constituição, acabou, não tem mais nada agora, né. Agora virou uma ditadura do judiciário. O pessoal lá, os 11 magníficos ali que decidem o que eles querem fazer com o país. É extremamente preocupante isso, por quê? Eu não votei em nenhum deles. E aí, como é que fica isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99